Boa música, um ambiente cuidado e surpresas atrás de surpresas. São assim as noites do Tamariz, que além de serem palco da maior animação da Costa do Estoril, há dias serviram também de passerelo a um desfile exclusivo e com muitas caras famosas na assistência. Esta foi uma mostra da moda à qual, claro, não podíamos faltar. O Tamariz decidiu juntar um trompete com tambores, roupa de praia e calçado confortável. E o resultado é este. O desfile é este, vai acontecer hoje? Olha, é o desfile de uma marca que eu acho que já é bem conhecida de todos e que não só hoje apresenta sapatos, como também vai apresentar uma coleção de verão, biquinis, patos de banho, t-shirts. Portanto, tudo a convidar este verão que hoje, por acaso, está um bocado ventoso. E o que é que para ti está na moda este verão? Eu acho que, acima de tudo, biquinis e patos de banho retro. Acho que se usa muito agora coisas subidas, coisas diferentes. Ar descontraído na praia, ou à vontade, o chapéu de balha, acho que fica sempre bem. Tem uns calçõezinhos de ganga, meninas, não podem falhar. Calção de ganga, protetor solar, um chapéuzinho e óculos de sol e está tudo preparado. Ora, Leandro, tu ouviste falar num desfile. Desfile é sinónimo de raparigas bonitas. Cá está, Leandro Pires. É assim, eu fui convidado pela minha mulher para vir aqui. Eu vim com ela. Também gosto de desfile, é verdade. Já ouvi melhores desculpas. E o que é que para ti está na moda este verão? Para mim, estas camisolas assim, largas. Tu riscas? Pode ser, também gosto de ter riscas, mas gosto de ter camisolas assim compridas. Tens noção que eu tomo a risca agora, foi uma das pretas. Ficou ali no meio da pista de avançar, avançar. Vamos lá buscar. O que é que para ti está na moda este verão? Tudo o que seja praia, saudável, dançar e pães. Dentro do saudável, podemos incluir as bolas de Berlim? No dia, naquele dia, por semana que nós temos que fazer as neiras, sim. Com creme. Pode faltar boa energia, pessoas bonitas na praia, bom tempo, sol, calor, capaz de ficarmos assim com uma corzinha. Portanto, a Maria, sempre que posso cá, venho cá. E traz-se sempre um fato de banho, não vá à noite alongar-se até de madrugada. Na praia, claro. Claro, vês como tu sabes. Mas tu não fazes isso, para não? Por acaso não. Já fiz na altura quando tinha 17, 18 anos. Agora não. Que é a minha idade, que é a minha idade. Aos fins de semana, venha ter com o Câmara Exclusiva à Praia do Tamariz.